Olá, né meninas? Como eu falei, o passo de hoje, o live de hoje vai ser de como pintar a taça transparente. Então, não vai envolver o projeto, tá? Eu falei que eu ia fazer uns lives curtinho e o live de hoje é esse aqui, como fazer a taça transparente. Então, eu fiz uma aqui deitada, né? Como se tivesse o vinho caindo, né? Fiz uma aqui, pus uma fita crepe aqui em volta aqui, que é pra não borrar, né? Pra não borrar a bordinha do tecido aqui, né? Então, vamos lá. Eu ia usar aqui a tinta cinza, que como eu? Eu não tenho. Eu tava crente que eu tinha, mas não tenho. Eu tenho só o cinza lunar. Então, vai ser com o cinza lunar mesmo. Então, eu vou pegar um pincel bem fininho, tá? Vou molhar ele no diluente. Depois eu vou pegar o cinza lunar, que é o que eu tenho aqui, mas é legal se vocês pudessem... A sua aí. Boa tarde, Su. Seja bem-vinda. Legal seria se vocês pudessem usar o cinza, que seria a cor mais adequada aqui, né? Então, vamos pegar aqui e aí de levinho, bem de levinho, pra fazer uma demarcação aqui, ó. Mas bem de leve mesmo. A gente vai vir passando em volta da taça. Se vocês fossem fazer uma taça já numa região escura, que já tivesse uma... Como é que eu vou falar? Uma cor marrom, um café, um preto, um vinho. Vocês já fariam isso aqui direto só com o branco. É que essa aqui eu comecei errado. Eu esqueci que eu ia fazer a transparente e eu comecei errado. Mas é isso aqui. Então, ó, eu tô pegando um pincelzinho chato. Diluir bastante ele no... Esse cinza aqui, no marno diluente. Para ele deslizar bastante, porque eu não quero que ele fique forte. Como eu tenho uma taça atravessada aqui, ó, eu não vou deixar pegar nela. Então, eu vou vir com risco até próximo a ela e continuo aqui embaixo. Tá vendo, ó? Ajuda ficando o contorno dela aqui. Agora, eu vou pegar essa mesma cor, esse cinza lunar. Agora, eu vou diluir bem no diluente, para ele ficar bem ralinho mesmo. Então, eu vou molhar bem pouco o pincel. Eu vou diluir bem, quase nada de tinta. E vou fazer uma sombrinha de leve aqui, ó. Então, eu primeiro diluo a tinta no diluente. Venho até a metade aqui, que vai ser mais ou menos a altura que eu vou colocar o vinho. Não muito, não dá para vocês verem, mas ele tá bem clarinho. E por que que eu ponho o diluente? Porque é para... Para a tinta entrar na trama, porque ela já tá clarinha. Então, se eu... Se eu não colocar o diluente... Quando eu for fazer o brilho do branco, ele não vai aparecer. Então, dilui bem. Bem lá no diluente, a gente vai escurecer bem, já vem aqui essa parte superior. Mas bem pouquinho, tá? Então, ele ficou assim. Porque o certo tinha que ser o cinza. Infelizmente, eu não tenho, porque é um tom mais claro, né? O cinza. E o tom cinza lunar é um tom meio... Meio azulado. Agora eu vou pegar o vermelho escarlate. Tô pegando agora a cor vermelho escarlate. Vou colocar um extenso aqui para dividir. Mais ou menos. A altura que eu quero, que seria o vinho, né? Vamos pintar essa região de vermelho escarlate. Não precisa pintar até aqui embaixo. Agora a gente vai pegar o vinho, cor vinho. E vamos pintar aqui essa parte mais aqui embaixo. Vamos subindo, não degradê até a ponta. E a gente vai deixar essa parte aqui do meio aqui mais clara. E bem na pontinha aqui, ó. Deixa eu ver isso pra cá. Bem na pontinha a gente vem fazendo a sombra. E preserva esse meinho aqui mais claro. E agora a gente vai pegar o preto. E a gente vai escurecer aqui embaixo agora. A gente pode vir antes, às vezes, escurecer. A gente vem passando branco aqui, ó. O pezinho da... O pezinho da taça, ó. A gente vem aqui passando. Vou dar uma clareada nele. Não deixa pegar aqui na... Sobrepor o outro pé. Agora sim. Agora a gente vem com o preto. E vamos escurecer essa parte inferior aqui embaixo um pouquinho mais. Então, a gente vem aqui, ó. Vem fazendo um degradê pra cima. Ó. Tá? Vem subindo com o degradê. E desce, cobrindo aqui um pouquinho essa divisa do... Do cabinho. Depois a gente vem aqui embaixo. Pro pezinho. E com o preto a gente também faz uma... Sombrinha aqui no pé. Ó. Tá vendo, ó? Viu? Se você quiser, você pode vir de leve aqui, ó. Com o preto. Bem de levinho. Aproveita que o pincelzinho tá sujo. Vou pegar o pincelzinho mais fino que é melhor, né? Faz bem na pontinha mesmo, ó. Poder marcar a divisão das taças aqui, ó. Porque elas estão cruzadas, né? Então, a gente vai marcar um pouquinho a divisão das taças aqui. A gente pode até fazer aqui também, pra ela separar. Enquanto seca um pouquinho a taça, eu vou fazer essa flor aqui. Que a outra aqui, praticamente, o processo é o mesmo. Então, vamos lá. Cadê ela? Tá aqui. Eu pintei essa flor aqui. Oi, Dri. Tudo bom, Dri? Seja bem-vinda. Que bom. Vocês estão aí, né? Logo o povo se acostuma e aí a gente acompanha todo mundo junto aqui, né? Então, o que que eu fiz aqui? Eu passei o púrpura aqui. Lembrando que hoje, tá, gente? O live, ele é mais focado na taça. Não no resto do projeto. Isso aqui é uma encomendinha. Então, uma amiga aí me pediu, já aproveitei pra... Deixa eu fazer o live já, aproveitar. Então, ó, eu pintei todinho de púrpura. Depois que eu preenchi com o púrpura, a gente vem com o branco. Se vocês tiverem dúvida, ele tem uma... Uns buraquinhos aqui. Você põe uma fita crepe embaixo e aí ele encaixa certinho. Mas essas extensas da Opus, eles são fáceis. Fácil de você identificar, né? Então, não é tão difícil, não. Eu vou vir aqui com o amarelo. Eu vou colocar aqui... Esse amarelo aqui é um melão, na verdade, né? Não é amarelo ou amarelo, ele é um melão. Ele é um tonzinho mais claro. A gente coloca aqui pra fazer o meinho dela, ó. Aí sim, a gente vem agora com o branco. Então, ele tava aqui, né? Encaixei. Vou puxar ele pra baixo. Ele vai encaixar aqui certinho novamente, tá vendo? Ele encaixa certinho as pontas. Aí, eu vou vir com o branco. Ah, eu tô bem, síndrome. Graças a Deus. Tô feliz aqui que vocês estão... Estão comigo hoje aqui. Então, agora com o branco, ó. Eu venho só preenchendo aqui. Pra ele ficar bem branquinho, igual tá a pétala de baixo. A gente tem que esperar dar uma secadinha, né? A gente deixa secar um pouco, depois a gente volta e dá uma retocada nele. Pra ele secar bem bonitinho. A gente vem aqui. Ó, dá uma leve esfumaçada, muito pouco. Bem pouquinho, ó. A gente pega agora aquele amarelinho que a gente pintou e a gente termina de preencher aqui o resto, aqui embaixo. Tô com o ventilador ligado, ele tá secando bem rapidinho. Se não, eu morro, né? Se a minha cozinha aqui, é uma beleza. Pronto. Agora a gente termina de preencher. A gente pode dar mais uma retocadinha, que aqui, ó. Tá bastante vento hoje, tá secando bem rapidinho. Sempre tira o excesso do pincel, tá? Porque se não, ele entra pra debaixo da... Do extensio, né? E borra. E sem fazer muita pressão também, porque se não, ele vai ultrapassar pra detrás do tecido e vai fazer aquela mancha que ninguém gosta, né? E agora nós já estamos quase finalizando. A gente tem aqui esses recortezinhos, que seria o brilho da taça. Então, opa, desculpa. Oi, Odete, tudo bom? Seja bem-vinda, viu? Não posso ver todo mundo, que eu tô concentrada aqui, mas sejam bem-vindas. Então, ali tem esses cortezinhos aqui, ó. A gente vai vir bem na boca aqui da taça, bem na divisão da boca. Acerta ele certinho. Pega lá o branco. E a gente vem aqui, ó. Preenchendo ele. E aí, ficou o brilhozinho da taça. Não sei se vocês conseguem ver. Se vocês estivessem fazendo essa sobreposição em cima de um tom escuro, vocês só viriam com o branco. Vou pegar um pedacinho de pano aqui e ver se eu tenho algum paninho de teste aí, pra eu mostrar pra vocês. Vou pegar esse mesmo aqui, mas é só pra vocês entenderem o que eu tô fazendo aqui. Vou usar o pincel sujo de púrpura. Eu vou usar ele mesmo. Só pra vocês conseguirem entender. Se vocês estivessem fazendo essa taça sobre um tom mais escuro. Então, vamos pintar aqui. Só mais ou menos pra vocês entenderem. Então, vai ficar meio borradinho, meio esquisito aqui, mas é só pra pra vocês entenderem. Então, faz de conta que vocês precisam fazer uma taça completamente branca, transparente. Então, aqui tá um fundo azul. Azul não é uma cor púrpura, né? É só você vir com o branco. Então, você pega o branco. Você pega o branco e vem aqui, ó, bem na pontinha. Você pode fazer com um pincelzinho chato também, tá? Não precisa ser o pituá. Eu sei que ficou uma coisa meio grosseira, mas eu teria que fazer num um pedaço maior. Mas tá vendo, ó? Só vocês vêm com o branco. Branco direto. Vocês vão retocar ele várias vezes, né? Vai precisar retocar aí umas duas, três vezes, porque até secar, né, a tinta. Mas é isso aí, ó. Vocês podem pintar aqui um pouco. Se você for fazer uma impressão de água, né? Vocês vêm devagarzinho, ó. Se quiser, você pode até pôr um extenso aqui. Pra ele ficar bem marcadinho. De leve. A gente vem marcando como se fosse água, né? Aqui, no meio. Dá pra vocês verem aí? Vocês estão conseguindo ver? Só fazer dessa maneira. Aqui é melhor pra gente fazer essa sombra mais controlada? Ou vocês usam um pituá bem pequenininho no momento que eu tenho. Esse é o menor aqui. Mas tem um... Acho que tem um menor que esse. Eu acho. Não, não tem. Esse aqui é o menor. Ou se usam um pituá assim, pequenininho. Ou um pincelzinho desse chato. Pequenininho também. E aí, você só vem com o branco, gente. Então, quando você tá fazendo uma superfície escura, marrom, preta, seja lá qual for, você vem com o branco. Um pincelzinho chato. Se você quiser fazer uma... uma aparência de água, você vem aqui com o branco e vem puxando assim pra baixo. que aí ele vai ficar sem pressão de água. E se você for usar o extenso e você for fazer o risco, ele tem que tá mais forte. Bem mais marcado. Tá, ó. Muito mais marcado do que o tom que você colocou por baixo. Vocês estão conseguindo ver? Ó, deixa eu tentar aproximar o tecido aqui pra vocês verem. Vocês estão vendo? Olha. Essa é a impressão que ele dá. Como se fosse transparente na água. Então, o passo a passo de hoje foi rapidinho. Foi mais focado aqui na taça pra vocês aprenderem. Esses extensos que eu utilizei são extensos da Opa. Lembrando que semana que vem eu vou estar... amanhã eu vou estar postando pra vocês o projeto desse quadro aqui. Veja, eu também tô quase acabando. Eu não acabei ainda porque falta colocar o logo do cliente. mas amanhã eu vou estar postando esse passo a passo aqui, ó. Esse aqui é o projeto da... Esse projeto aqui não é meu, né? Quem desenvolveu esse projeto eu só acrescentei algumas coisas. Foi a professora Rosa Ferreira. Aqui tá o nome do meu cliente, falta o logo e mais os detalhezinhos que eu coloquei aqui. Então, amanhã vai estar o passo desse quadro aqui. E na outra semana que é pro próximo sábado eu vou fazer um projeto voltado pra Páscoa pra também pôr aqui pra gente pra gente fazer. Então é isso. Esse foi o passo de hoje. Oi, Elisama. Tudo bom? Que bom que você veio. Seja bem-vinda, viu? Infelizmente chegou no final, mas vai ficar salvo aí pra vocês assistirem depois. E esse aqui foi todo o projeto que eu fiz hoje, né? Vou tentar mostrar pra vocês. Ó. E todo o projeto que eu fiz hoje. Foi esse aqui. Mas o foco dele mesmo foi a taça pra vocês poderem aprender a fazer a taça. Vai tá aí. Salvo pra vocês. Eu tava... Eu não ia pôr esse Pai Nosso aqui não, mas tava ouvindo um hino tão lindo aqui que eu me inspirei e acabei colocando Pai Nosso aí. Mas é isso aí, gente. Qualquer dúvida se me perguntem que eu vou tá respondendo pra vocês e vai ficar salvo aí o passo a passo pra vocês estarem acompanhando. Tá? Muito obrigada pela companhia. Obrigada pela presença. E até amanhã com o próximo passo a passo que eu vou deixar gravado aí pra vocês. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e um ótimo final de semana. Um beijo.